Mais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política. Regado a um bom café. Muito bem. Olha só, Caruaru lançou na manhã de ontem, no auditório do Centro Universitário Maurício de Nassau, o site Conheça Caruaru. A plataforma é voltada para o turismo e reúne atrativos culturais e históricos com o objetivo de apresentar um tour virtual, onde o internauta pode pesquisar e ter referência sobre o município. A página conta com informações sobre os pontos turísticos, restaurantes, pousadas, calendário de eventos, entre outras informações. A página está disponível no link www.conheçacaruaru.com.br. Na mesma cerimônia, o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, também divulgou o calendário de eventos aqui do município e detalhes sobre o São João deste ano. Mário Flávio esteve no local, conversou com o prefeito de Caruaru e você confere agora os detalhes e também essas novidades ao longo deste ano. Muito bom dia, Laís, Rodrigo, também Lucas, o nosso Vinícius e o nosso ouvinte. Pois é, ontem foi lançado aqui em Caruaru uma plataforma para divulgar a cidade e também um calendário de eventos. A partir de agora, a cidade vai ter todo um calendário definido. E lá, nesse evento, o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, falou sobre essa situação e também sobre outros assuntos. Eu vou trazer agora a entrevista, a íntegra dela, aqui, para que a gente possa depois fazer uma avaliação do que disse o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro. Confira. É com pesar que soubemos na notícia da morte do ex-prefeito Anastácio Rodrigues, quem é daqui de Caruaru e quem é pernambucano, conhece e reconhece a história do ex-prefeito Anastácio, relevantes serviços prestados aqui na cidade. Ele que até os últimos dias de vida estava lúcido, sempre contribuindo para a cidade de Caruaru com suas opiniões que eram importantes, ele que era uma pessoa culta. E fica essa lacuna na política pernambucana, em especial na política caruaruense, a morte do ex-prefeito Anastácio Rodrigues. Será decretado luto pelo município de Caruaru e vamos acompanhar aí o que é que a família vai precisar de suporte e vamos dar todo o apoio que a família necessitar. Olha, é importante o lançamento desse calendário de eventos. De forma inédita, a prefeitura divulga as principais datas dos principais eventos, não só eventos festivos, mas também eventos que fazem parte já do calendário da prefeitura de Caruaru, assim como é, os Jogos Escolares, o aniversário de Caruaru, ou seja, desde a semana pré-carnavalesca até o final do ano com a queima de fogos, tivemos a oportunidade de divulgar esse calendário para que, além da prefeitura se planejar melhor, as entidades do comércio aqui, a CIC, CDL, CINDLOJA, Sociedade Civil Organizada e os Centros de Compras também se organizem, porque nós sabemos da importância desses eventos para a geração de emprego e renda aqui no nosso município e o aquecimento da economia como um todo. O São João de Caruaru já é o maior e melhor do mundo, agora é o mais esticado também. Olha, acreditamos que sim, vai iniciar no dia 28 de abril, nessa primeira etapa com o São João na roça, valorizando ainda mais o São João tradicional, todos nós daqui de Caruaru gostamos também do São João tradicional, comida típica, fogueira, e teremos a oportunidade de acompanhar nesse primeiro momento só o São João na roça, mas depois, a partir do dia 2 de junho até o dia 1º de julho, o São João tradicional na estação, no Alto do Moura, no Alto do Moura e no Pátio de Eventos que terão layouts diferentes, um novo local de shows no Alto do Moura, também na estação, ou seja, vai ser um São João importante, diferente e ainda maior o São João de Caruaru 2023. O senhor anunciou há pouco o patrocínio oficial do governo do estado, né? Isso. O gelo foi quebrado, definitivamente, entre a prefeitura e o governo do estado, que na gestão anterior, uma das reclamações de Raquel era justamente a falta de apoio do governo do estado. Isso. De forma oficial, a gente anuncia o apoio formal do governo do estado para a semana pré-multicultural aqui do carnaval de Caruaru, mas claro que terão outros apoios, principalmente para o São João, e essa animosidade que existia na gestão anterior municipal com o governo do estado, ela se encerra e a gente inicia um novo ciclo de parcerias, tanto em obras como em ações, mas também nos momentos de festejos, que é importante para a cultura e para a economia do município. A natureza está confirmada? Confirmada. Estamos, cada dia que passa, juntando mais prefeitos, conversando com prefeitos de todas as reziões, a fim de que seja formada uma chapa de consenso. Até o dia 17 podemos registrar a chapa para a eleição acontecer no dia 28 de fevereiro. Então, a expectativa agora, de acordo com a fala aí do prefeito de Caruaru, é de um São João de 60 dias. Isso mesmo. Começando aí dia 28 de abril com o São João na Roça e se estendendo aí até o final de junho. Lembrando que serão nos fins de semana, tá? Na zona rural de Caruaru, São João na Roça, e em junho vai ser priorizada a zona urbana da cidade. Ainda aqui, vamos registrar um voto de pesar pela morte do ex-prefeito de Caruaru, Anastácio Rodrigues, que deixa um legado na cultura aqui da cidade. O prefeito que mais investiu na cultura, o prefeito que ficou conhecido assim. Então, a gente lamenta bastante aqui e, claro, deseja os votos de pesar a toda a família da Anastácio Rodrigues. Rodrigo e Laís, eu volto às 10 da manhã, no momento político aqui na Rádio Cidade, com o Renato Torres, batendo um papo sobre esses e outros assuntos e ainda repercutindo aí a fala do Rodrigo Pinheiro. É com vocês. Está preparado? 60 dias de muito trabalho. Já pensou. Quem vai gostar é o turista, né? Que vai poder curtir bem mais, vai poder ter a experiência do São João na Roça, porque muita gente realmente ficava dividida ali. Eu vou para o São João na Roça? Eu vou para o Partido de Eventos? Eu vou para onde? E agora vai ter para todos os gostos dois meses de São João. Não vai ser uma coisa centralizada. Já não era há alguns anos, né? Mas, assim, vai dar para o turista se preparar mais para conhecer a cidade de Caruaru, conhecer outros pontos, não só o centro, não só o Alto do Moura, mas ir até a feira. Enfim, conhecer todos esses pontos que englobam o São João de Caruaru. E mais de 60 dias... E mais descansado, né? Exatamente. E mais de 60 dias é tempo suficiente, né? Para se programar para isso. Exatamente. A gente aqui da Rádio Cidade vai trazer tudo para vocês. Agora a expectativa é para quando a programação vai ser lançada, né? Porque já que ele jogou essa deixa aí, agora o povo... Qualquer entrevista você vai ver. Qualquer entrevista que o prefeito deve fazer e a programação de São João vai ser lançada quando? Então, aguenta, coração, está chegando e você confere tudo aqui na Rádio Cidade. É, o Carnaval nem chegou e o pessoal já está falando de São João, né? Mas tem que ser assim com a organização. Semana...